O Partido Popular Espanhol escolheu Alberto Núñez Ferró como novo presidente este sábado em Sevilha. Núñez Ferró foi eleito com mais de 98% dos votos válidos dos delegados participantes no XX Congresso dos Conservadores Espanhóis, a principal força da oposição. O novo líder da formação sucede a Pablo Casado, que se demitiu após uma grave crise interna que ameaçava dividir o partido.